Olá a todos, sou Luísa Gomes Veloso e vim participar do primeiro concurso Vem Cantar com a Orquestra Sinfônica de Santa Maria. A data da gravação é 30 de julho e a música é Zamba de Minha Esperança. A amanecida com o meu querer, um sueño, um sueño de alma que às vezes muere sem florecer, um sueño, um sueño de alma que às vezes muere sem florecer. Zamba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor, caricia de tu panuelo que va envolviendo mi corazón, caricia de tu panuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tu que miraste, tu que escuchaste mi padecer, estrella, deja que cante, deja que quiera como lo sé, estrella, deja que cante, deja que quiera como lo sé. O tempo que va pasando, como la vida no vuelve mais. O tempo me vai matando e tu cariño será, será. O tempo me vai matando e o teu carinho será, será Vim em horizonte, sou por maneira que o vento vai Nunca não me deixes, eu sem tu canto não vivo mais Nunca não me deixes, eu sem tu canto não vivo mais Estrella, tu que miraste, tu que espiraste de mim padecer Estrella, deixa que cante, deixa que quiera como não sei Estrella, deixa que cante, deixa que quiera como não sei